Fui ao cinema pra me distrair Fiquei surpreso quando eu vi Aquela história parecia de nós dois Eu entendi que era um sinal A vida sobrenatural Te procurei, não quis deixar mais pra depois Marquei surpreso e você foi viajar Não sei pra onde nem se faz demorar E logo agora está a vontade no lugar de dizer Que meio longe eu não deixei se chamar E a diferença deixa pra lá Eu tô aqui agora, cadê você? Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Eu via a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra eu te esperar E não demore que ainda me ama Eu não tô podendo ficar Nem mais um minuto sem te ver Eu não pude acreditar Quando você foi sem me dizer Eu via a alegria voltar Quando recebi o telegrama Você dizendo pra eu te esperar E não demore que ainda me ama E não demore que ainda me ama Eu não pude acreditar